E aí galera, onde a Ana está? Por que a Ana está sumida? Por isso... Bom pessoal, eu quero mostrar para vocês. Olha para vocês ver a diferença. Lembra que eu mostrei a cabana para vocês e falei que futuramente eu ia tapar as frestas da frente, como essa daqui? Que eu tapei tudo, tive que colocar uma camada de madeira por trás e tudo mais. Então, essa daqui também fiz. Ontem eu fiz essa daqui, olha como ficou. Essa do meio eu ainda vou fazer, eu estou pensando o que eu vou fazer, porque eu queria fazer algo diferente. Talvez eu coloque talos de capim, não sei se eu vou colocar, vou fazer um teste para ver. E esse ladinho aqui eu fechei hoje. Aqui em cima, gente, eu estou pensando em não fechar, sabe por quê? Porque quando eu estiver dormindo aqui, eu quero ver o nascer do sol, ver o dia que está amanhecendo e tudo mais. Então, se eu colocar, vai ficar muito escura, porque a cabana já ficou toda escura, porque eu fechei todas as frestas. Vocês não têm ideia do trabalho que isso aqui deu, gente. E então, eu acho que eu vou deixar essa parte aqui de cima desse jeito mesmo. Se eu mudar de ideia, eu mostro para vocês depois. Mas eu vou fechar esse lado aqui agora. Olha aqui, pessoal, como ficou. Eu coloquei todo de talos de capim, acabei de terminar. Vocês não têm ideia de como está quente aqui, muito quente. Você está vendo ali, ó, o sol? Olha isso. Então, eu fechei tudo, vou fazer alguns pequenos consertos, que na hora de colocar ali os talos, né, acabou mexendo nas outras madeiras ali. Aí eu vou consertar, porque, gente, eu tenho a mania de perfeição, sabe? Não fica perfeito de jeito nenhum. Olha isso, gente, o sol está tinindo, muito quente. Então, por hoje é só. Só vou fazer os pequenos consertos ali, ó, que a madeira mexeu, mas ficou bom. E aqui vai ficar assim mesmo, ó, solzão. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim bem cedo para aqui, para a cabana. E olha aqui a cabaninha. Olha para vocês verem. Eu resolvi dar um grau, o piso ficou assim, né? Então, ele acabou que, rachando um pouquinho, eu passei uma nata e acabou que ficou assim. Então, o que eu vou fazer? Para tentar cobrir um pouco, né, para ficar melhor um pouco aqui o piso, para dar uma aparência bacana, eu resolvi comprar essa tinta aqui, ó, para piso. Piso e fachadas, né? Para dar, para cobrir um pouco. Então, eu vou passar essa tinta. Primeiro eu vou fazer o rodapézinho ali e depois eu vou pintar. E eu vou registrando tudo para vocês. Eu acredito que vai ficar melhor. Eu comprei uma cor com a mursa, né, que não suja muito. E vamos ver como vai ficar. Então, bora! Olha, quando o rapaz me mostrou os tons das tintas, essa tinta aqui parecia ser mais escura. Eu achei que ela estava puxando mais para o begezinho ali, tá vendo? Mas não, ela é clara. Não gostei muito, mas como já comprei, então vai essa aqui mesmo. Bom, galera, não está dando para ver ainda porque a tinta está molhada, mas olha como está ficando. Eu acho que a cor que eu deveria ter escolhido seria o marrom. Porque o marrom parecia mais escuro, mas ele não fica. A gente escolhe uma cor achando que vai ser e o camussa ficou claro. Mas está tudo bem. Está tapando as manchas, que é o que eu queria. Olha a diferença, tá vendo? Bom, pessoal, a primeira de mão ficou assim e eu não gostei da cor. Ficou muito claro. Então, vou tentar dar um jeito, gente. Vou tentar arrumar uma bisnaga marrom. Porque, assim, colocando uma bisnaga marrom, eu acredito que vai ficar mais escura. Porque aqui, gente, é terra vermelha a bagunça. Então, não vai, sabe? Vai sujar muito. Essa cor clara eu não quero. Bom, pessoal, como vocês viram, ficou assim. E aí, eu fiz umas misturas aqui na tinta porque eu queria mais escura, gente. Eu não queria tão claro. E ficou assim. Não ficou legal. Eu vou estar ficando mais para um... Não sei como vai ficar quando secar. Mas... Eu fiz umas misturas aqui com as bisnagas. Eram as que eu tinha. Para ficar legal, tinha que ser marrom. Eu não tinha marrom. Então, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou pintar e depois eu mostro o resultado final, viu? Para vocês. Galera, olha para vocês verem. Eu não gostei da cor. E para ficar a cor que eu queria, tinha que ser marrom. Eu tenho certeza. Porque eu queria o tonzinho ali, meio das paredes. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma mistura. E passei. E ficou dessa cor. Mudei. Ficou um cinza mais escuro. Olha. E aí, eu já passei aquela de mão primeira, né? E agora, né? Tem mais ou menos um... Vai fazer uma hora. Eu passei aqui uma mão aqui. Aí, ficou desse jeito, ó. Então, ainda falta duas de mão ainda. Porque só não dá para ver. Está secando ali. Eu passei nos cantinhos agora. Está vendo? Está secando ainda para eu me passar a outra mão. E ficou assim. Só que está só. Não está dando para ver. Mas, ficou desse jeito aqui. Eu acho que agora ficou melhor. E mais para frente, virar aqui. Mais para frente, talvez, eu compre uma tinta marrom. Para ficar mais parecida aqui com as paredes. Ou, talvez, eu deixe assim mesmo. Bom, galera. Essa foi a cor que ficou. Quando secou, ficou bem diferente. E ficou assim, gente. Ó. Ficou mais escuro. Ó. Ficou desse jeito. É... Vou colocar um antes para vocês verem aqui na frente. Como estava. E ficou assim. Ficou escuro. Olha aqui. Está bem escuro. Não está dando para ver direito. Mas... Agora vai bater uma claridade, ó. Para vocês verem melhor. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês. E é isso aí. Beijinhos e tchau, tchau. Ó. De longe. Agora é só colocar as coisas dentro e arrumar. Tchau. Tchau. Obrigado.